E aí galera, meu nome é Douglas, hoje eu vou ensinar pra vocês a como botar o Windows Media Player aqui. Primeiro vocês baixem esse programa aí. No programa não. Esse arquivozinho aqui, um pouquinho cabate, tá? Nem mega, tá? E vocês baixem ele, tendo o baixa aqui, vocês baixem, então vamos lá. Depois de baixar, vocês extraem ele para o desktop. E daí vocês abram e pegam aquela pasta ali, o plugin, tá? E daí vocês vão lá, procurem, vão lá no meu computador. Meu computador. Disco C, arquivos de programa. E procuram Windows Media Player, tá? E aí vocês fazem uma pasta escrito plugins, plugins, tá? E daí vocês recortam aquele arquivo lá, o plugin, e colem na pasta que você fez, o plugins, tá? Então, feito isso, vocês abram o seu Windows Media Player. E aí vocês dão um ok, um ok que vai aparecer aqui, e vão em exibir plugins, aqui em plugins, que é o correto. Vão em outros e vai estar ali, ó, o plugin que você baixou. Então, você clica nele, clica, tá? E dão em liminizar, que já vai estar ali. No meu não vai estar, porque o meu Windows é o 7, só dá no XP, tá? Então, tá, viu, galera? Ali funcionou, ficou aqui embaixo, né? É esse aí que eu vou ensinar, espero ter ajudado e tal. Até a minha próxima videoaula, falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí